E eu fiquei lá, assim, falando Caraca, como é que eu vou fazer? E aí eu fui trabalhando a minha mente Olha o jiu-jitsu aí, ó Fui trabalhando a minha mente, trabalhando a minha mente Dia de competição, no dia que eu tinha que fazer a cena com ela Eu não fiquei nervoso Não ficou? Não, e beijamos na boca e tudo Mano, que doideira No fundo azul, né? Não foi Paris, mas Eu lembro dessa novela E eu achei que ela não ia me beijar na boca também Falei, ah, não vai me beijar na boca Vamos me botar no cantinho aqui, eu vou ficar lá de bonito, né? Aqui sem camisa Não, cara, não, olha o ensaio Ela, ah, Denise Saraceni Ah, tem um beijo aqui E eu só parado Ah, tá É, beija, Fernanda Aí, Fernanda Aí eu, ih Vou beijar Beijei Foi um presente, né? Como ator Uma ator jovem, né? Pô, foi incrível E essa parada do beijo, existe beijo técnico? Existe, existe Existe? Existe Como que é um beijo técnico? É sem língua